Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e neste vídeo vou falar sobre notícia. Você acredita que toda informação também é uma notícia? Será que toda informação que a gente lê também é uma notícia? Vamos meditar um pouquinho essa questão. Começamos pelo texto informativo. É uma produção textual com informações sobre um determinado assunto ou tema, que tem como um objetivo informar uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre um assunto ou tema. Então o texto informativo, a palavrinha já está dizendo informar o autor ou uma pessoa sobre um determinado assunto. E a notícia? A notícia é o formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Quais são os meios jornalísticos que a gente procura uma notícia? Então hoje a gente tem jornal, revista, as redes sociais. Então hoje a nossa tecnologia nos proporciona notícia em tempo real. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante, que merece essa publicação em uma mídia. Quais são as características da notícia? Então o objetivo da notícia é informar. Linguagem formal, clara e objetiva, referente ao tema. Textos com títulos, principal e auxiliar, né, a manchete principal e o subtítulo. Textos em terceira pessoa, né, em pessoal, discurso indireto, né, os fatos reais, atuais e cotidianos. Fonte confiável na qual se pode crer. Então os fatos da notícia são fatos reais, fatos que aconteceu no dia, principalmente no dia, ou hora antes, e que necessita de uma divulgação rápida, né, geralmente são textos curtos, né, que tem um objetivo ali, são várias informações em uma notícia. E é uma fonte confiável na qual se pode crer. Então é uma fonte de notícia confiável, né, que é referente ao tema, que a gente pode crer no assunto que está destacado na notícia. Enfatizando também, voltando aqui no texto informativo, então já deu para a gente fazer essa comparação entre ambos, tanto o texto informativo quanto a notícia, que eles têm, né, características em comum. O informativo informar o leitor sobre aquele tema, né, sobre aquele assunto. Então ter essa informação ali, que tem como objetivo informar uma pessoa conjunto sobre, conjunto de pessoas sobre um assunto ou tema, né, referido no texto informativo. E voltando novamente na notícia, né, um formato de divulgação de um acontecimento. Então são várias, né, informações ali ligadas na notícia. Por meios jornalísticos, né, todos aqueles meios que eu falei para vocês. Jornal, revista, internet, redes sociais. Essa tecnologia que hoje nos proporciona, né, esses meios jornalísticos para a gente acessar essas notícias. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhece como algum dado ou evento socialmente relevante e que merece essa publicação numa mídia, tá? Então aqui também, retomando as características, né, linguagem formal, uma linguagem clara e objetiva, né, para que o leitor entenda, né, a informação, o tema principal da nossa notícia. Então, nesse vídeo falamos sobre notícia. Então a gente fez a comparação do texto informativo com a notícia. E espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho